Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, eu sou o pastor Reginaldo Santos e nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal Devocional Diário para a nossa oração da fé, exatamente, oração da fé, à meia-noite aqui no nosso canal, Deus abençoe a todos vocês que estão aqui presentes conosco desde a manhã desse dia, que a boa mão do Senhor esteja com você e com a sua família, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e bem-vinda aqui no nosso canal, hoje eu quero orar com vocês a oração do Salmo 23, ore com muita fé e após a gente orar a oração do Salmo 23, você pode dar continuidade junto comigo aqui apresentando os teus pedidos de oração, antes de eu fazer a oração com você, olha, você que não é inscrito ainda no canal, eu peço para você se inscrever, se inscreva no nosso canal, para você não perder nada do que acontece aqui, durante o dia, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Ore com o pastor, ore com muita fé, ore assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, que me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice, transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na tua casa por longos dias, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Pai, eu quero te apresentar cada vida que está aqui comigo, Senhor, cada pessoa que chegou ao final dessa noite e está aqui junto comigo na oração da fé, a oração do milagre, a oração da transformação, a oração da mudança, a oração do renovo, Senhor. Ah, Senhor, como é bom a gente estar aqui. Eu te apresento, Senhor, cada vida, meu Deus, que neste momento está colocando o seu pedido de oração diante do Senhor, está aqui no altar da intercessão junto comigo, Senhor. Te apresento, Senhor, cada pedido, Senhor, e te peço que o Senhor traga a resposta para esta vida, Senhor. Tu é Deus de milagre, Tu é Deus de resposta, Tu é Deus do já. Ah, Senhor, como é bom a gente confiar no Teu poder. Como é bom a gente, Senhor, depositar nossa confiança em Ti, porque em Ti, Senhor, nós temos a certeza, nós temos a certeza da vitória, porque Tu és o nosso pastor, porque o Senhor, ah, o Senhor refrigera a nossa alma. O Senhor nos leva por vereda de justiça, Senhor. Quantas promessas tem nesse salmo? Está dizendo que, ainda que a gente ande, Senhor, pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estará conosco, Senhor, porque o Senhor é fiel. A Tua bondade e a Tua misericórdia, assim, nos seguirão por todos os dias da nossa vida. E é isso que nós tomamos posse nesta hora. Todas as promessas do Salmo 23 sejam uma realidade da nossa vida. Eu te apresento os enfermos, eu te peço que o Senhor cure nesta hora. Toca com o Teu poder de cura, Senhor. Este que precisa, Senhor, de libertação, liberta esta vida. Faz uma obra, Senhor, de libertação. Ah, se essa pessoa que está com ansiedade, essa pessoa que está com depressão, essa pessoa que está com ataque de pânico, essa pessoa que não consegue dormir, Senhor, eu declaro a libertação do Senhor nesta vida. Que hoje você possa dormir em paz, em segurança, em nome do Senhor Jesus. Você que tem uma decisão a tomar, que o Senhor te dê direção, que o Senhor te dê sabedoria. Ah, você que está enfrentando as tempestades, as tormentas da vida, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te ajude, que a boa mão do Eterno esteja contigo. Que este seja um dia de vitória. Ah, Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos por este dia que encerra e por este novo que chega, Senhor. Muito obrigado, porque temos certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer neste dia. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Olha, que Deus te abençoe. Toma posse da palavra do Senhor. Toma posse das promessas do Salmo 23. Eu peço para você, não se esqueça, compartilhe com sete pessoas agora. Tem um botãozinho aí embaixo, está escrito assim, compartilhado. Clica aí, clica nesse botão, certo? E o YouTube vai semear essa palavra para outras vidas também. Aí no joinha, né? E no compartilhar, tu envia lá no WhatsApp, tá bom? Vamos todos juntos semear a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Amanhã cedo eu estou de volta aqui no nosso canal. Em nome de Jesus.